Fizemos a última viagem Foi lá pro sertão de Goiás Foi eu e o Chico Mineiro Também fui o Capataz Viajamos muitos dias Pra chegar em Ouro Vinho Aonde passamos a noite Numa festa no divino A festa estava tão boa Mas antes não tivesse ido O Chico foi baleado Por um homem desconhecido Larguei-me tocar manhada Mataram meu companheiro Acabou-se o som da viola Acabou-se o Chico Mineiro Depois daquela tragédia E quem vem já por esse dor Não sabia da nossa amizade Por que a gente é unido Quando eu recebi o documento Por cor do coração Vim saber que o Chico Mineiro Era meu legítimo irmão Nada Como mais Tempo Obrigado.